Eu quero ver a proposta do Ciro Gomes, mas parece muito difícil transitar de fato para o sistema de capitalização sem ter um superávit primário. Se tiver superávit primário, eu seria o primeiro a defender. O meu ponto aqui é o seguinte, infelizmente, eu não vejo como fazer isso de uma forma realmente substantiva. Esse é o momento único que o Brasil tem para poder resolver definitivamente o seu sistema previdenciário. No acreditar fiel, fiel mesmo, de que ou esse é o momento, ou então nós vamos perder legitimidade presidencial, coragem para discutir com as corporações, que inclusive vão diminuir o valor, o teto de repartição, eu acho que tudo isso contribuirá para que, em janeiro, nós possamos resolver por definitivo. Por essa importância, você tem em mente qual é o objetivo, para onde você quer ir. O objetivo tem que ser um sistema, que é um sistema híbrido. Vou dar um exemplo aqui, tipo R$ 500,00, mesmo que o cheiro não tiver contribuído, um teto de benefício baixo, em sistema de repartição, digamos até R$ 2.000,00, e o resto é capitalização. Esse é o ideal, é o ideal para o Brasil.